Voltamos a apresentar Bandeirada Voltando rapidamente pro terceiro bloco do Bandeirada Rapidamente aqui, ou não muito, enfim, né? A gente chega naquele momento que a gente dá aquelas cornetadas e os cornos aqui do prédio do lado Jogando futebol que não conseguem gritar em silêncio, né? E atrapalham a gravação do programa Mas, enfim, a gente resolve isso fechando a janela do estúdio Vai ficar quente pra caramba, mas não tô nem aí Vamos aqui pros nossos abraços, salves e etc Claro, todo o pessoal lá da Super Live, né? Que trolando pesadamente lá durante a corrida, né? Salve pra todos vocês aí que fazem parte lá do grupo da Super Live, né? E também o pessoal lá da... os vacilão lá da Fox Sports também Hamilton Rodrigues, o Rodrigo Matar, o... o Thiago Alves é um do outro lá O Thiago Alves, exatamente O Thiago Alves, o pessoal lá que ignorou sumariamente lá o meu tweet Eu mandei com a hashtag certa, tá, ô... Hamilton? Você... você... você tá me devendo essa, seu lazareno Você partiu o coração do garotinho Não, eu não vou nem falar mais nada Porque... senão eu vou acabar... eu vou acabar ativando o modo garagem vermelho Eu não estou afim de usar o modo garagem vermelho hoje, não estou Carlos Certo, bom, eu não posso começar sem ser meus minions favoritos Beijo especial Dona Silva Bom, Rodrigo Vilela também, aquele forte abraço Alguém tem que trabalhar no feriado, né, Digão? Que seja você E tem uma coisa a dizer Poderia ser pior Poderia ser qualquer um de nós aqui, viu? Ah, depende, né? Eu, como eu sou funcionário público, não tem uma diferença não Ainda Eu vou tacar... mas prossiga A todos que nos ouvem aquele forte abraço e como sempre a gente diz Muito, mas muito obrigado Ah, é, não podemos esquecer da bruxinha de 52, né, mas enfim Ah, é, porque se você esquecer, você dorme do outro lado do muro, né? É verdade Se bem que ela tá de mudança, ela vai sair lá do lado do cemitério Ah, tá, só não leva um dos vizinhos Não, vai... não, vai acabar... vai morrer essa piada, literalmente Perda Segue o jogo Segue o jogo O Mario não deve ter... tem um software pra mandar também aí também Ou tá quieto no teu canto e deixar quieto? Deixar quieto É, então... ó, ó, pra não dizer que... pra não dizer que não Siga o Instagram do gato dele, é o NinoUnderlandtuxedoCat Siga o Instagram do gato Porra, você sabe, eu, né, eu não sabia, não Ah, tá de zoa Tá de zoa que você não sabia Não, quem dá manutenção é a patroa Mas enfim, né, sigam... E não mandou um abraço pra patroa? Normal Tô vendo que o Nino vai virar travesseiro essa noite Ela nem sabe o que eu tô fazendo Mesmo que eu soubesse, eu não ia querer me ouvir aqui também Então, deixa eu falar Ok, deixa quieto Deixa quieto Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui ao programa Deixa eu abrir de novo a minha pauta Deixa eu abrir aqui a pauta Abre aqui, obrigado Muito obrigado a todos vocês que acompanham o Baleana hoje Isso é o Edertec, produção Solta a vinheta Em duas Etapa de Atlanta O nosso amiguinho H3 e o Rick Taylor venceram Aleluia Aleluia nada, Eric A segunda seguida, se não me engano, do H3, viu? Mas já? Já, opa, segunda seguida Mandando muito bem H3 fazendo, tipo, fazendo despedida em grande estilo Do tipo, Roger, se você quiser que eu fique, eu tô aqui Se você achar que não dá mais, beleza Mas eu vou terminar meu Vou fazer meu aviso prévio Cumprindo da melhor maneira possível E não pra deixar a porta aberta Pra deixar a porta escancarada É, até porque, né? O Hélio tem anos de serviços prestados Com muito louvor pra Pro seu Rogério, né? Cara, se pro André Ribeiro Que trabalhou por 2, 3 anos Ele ficou como responsável aqui Pela parte logística da Penske no Brasil Imagina o Hélio Se ele falasse assim, ó Vou ter que sair O que que o Rogério vai dar pra ele De presente? Vai dar é um milhão de dólares Em barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Vamos lá, então Um milhão só? Um milhão de dólares Mas um milhão de dólares Em barra de ouro Um milhão de dólares Em barra de ouro Né? Já sabe, né? E se ele não der Um dos carros Que ele venceu a Indy 500 Olha, rapaz Não dá ideia, não Não dá ideia Dando sequência Mas seria boa Segue, segue Vamos lá, então Dando sequência aqui O Harry Tink Harry Tinknell E o Harry Tinknell O Ryan Hunter Hay E o Jonathan Bom Marito Chegaram na segunda posição Felipe Nasser Mostrando que a lista Só aumenta A lista da felicidade Pra quem não se sabe O Marito tá boiando A gente sempre fala Aquela piadinha De que existe vida feliz Fora da Fórmula 1 E aí nós temos aqui Vários pilotos aqui Que estão sendo felizes Muito fora da Fórmula 1 Felipe Nasser Pipo Derani E Felipe Albuquerque Fecharam o pódio Da corrida Lá do WeatherTech Que teve Nesse final de semana Em Atlanta Matheus Leite E o Stephen Simpson Não terminaram Na P2 Vitória do Simon Trummers Simon Trummers Scott Hoffer Rufaker Não é O pessoal não sabe Deu uma desgraça E Patrick Kelly Fechando no sétimo Geral Mas também Eric Só uma coisinha No LMP2 São dois carros Sabe quando O primeiro carro Saiu da prova Sete segundos Depois da largada Parabéns Imagina Imagina se o carro Ganhar sozinho Pô Até eu GT Le Mans Conor De Filipe E Bruno Spengler Venceram a categoria Oitavo no geral GT Daytona Mario Farnbacher Matt McMurray E Shinemi Chimi Na décima quarta posição Eles venceram a categoria Classificação do campeonato Por enquanto Ryan Brisco E Renger Van de Zand De 150 João Barbosa E Sebastian Burdé Empatados Com o Pipo Delany Com 145 Quer dizer O João Barbosa E o Sebastian Burdé É um carro O Pipo Delany É outro carro O Elinho E o Rick Taylor 140 Na sexta posição Nasce 119 pontos Em nono Matheus Leite 14º Com 49 O Patrick Kelly Liderando na P2 Com 98 Seguido por Dwight Merriman E Kyle Tyler Com 92 Na GT Le Mans Antônio Garcia E Joronteiro 191 Oliver Gave E Tommy Milner Com 177 GT Leitona Mario Farm Back E Mário Farm E Mário Farm O que mais que a gente pode falar disso? O que a gente pode falar é o acidente feio também que aconteceu no fim da prova Onde o O Tony Villander O Tony Villander Com a Ferrari 458 488 Da GT Daytona Sofreu um acidente O Tony Villander Não é de fazer isso Mas ele perdeu o controle E numa dessa Do jeito que bateu Voltou Sobrou pra quem? Sobrou pro Juan Pablo Montoya O carro dele tomou uma panca feia Deu nada no princípio, né? Com o piloto não deu nada Não, não Com nenhum dos dois pilotos Mas o carro O DPI do Montoya Vai pra fazenda do Dale Júnior Fácil Fácil Que joia Vamos lá então Ainda falando de Endurance Rapidamente aqui Falando do Do GT World Eu esqueci Você falou três vezes que quero o GT GT World Challenge GT World Challenge Obrigado Lá em Nuburg Corrida vencida por Por Matheus Cairoli Christian Engelhardt E Sven Miller Seguido Seguido por Rafael Martialo Timur Boguslavski E Felipe Fraga Fechando o pódio Maru Engel Lucas Tolles E Vincent Abril O carro do Rodrigo Batista Maxime Soler E Júlio Gunon Não terminou a prova Na Silver Vitória do James Pooh Valentim Hass Clot E Andrew Watson Eles ficaram em décimo segundo No geral Pro M Elia Erra Hiroshi Yamaguchi E Phil Kim Venceram a categoria Posição 16 no geral Na AM Na 36ª posição Quem venceu Foi Michael Blankeman Não Blankeman Pierre Ivespaq E Clement Selle A classificação Não autorizada Até o fechamento do programa Por quê? Porque o site Do GT World Challenge É Uma bosta Eu tô ouvindo O meu retorno Mas isso não importa Próxima etapa Em Municur Na semana que vem Pela Sprint E a da Endure São as Correção Produção Vocês botaram aqui Que são 24 horas de spa Nos dias 24 e 25 de outubro Só que Esse ano não vão ser Aliás Mario Escuta essa Você que não sei se você é Compreendor Provavelmente não Mas escuta essa Esse ano As 24 horas de spa Que vai ser nos dias 24 e 25 de outubro Não vão ser 24 horas Vão ser 25 Entendeu? Mais ou menos a creta Não né Produção Liga o microfone do Mario Pelo amor de Deus Pô Tô falando com o microfone fechado Aqui Eu tô falando É Bienvenido de volta Parabéns Teus graças Vamos lá Três Tô sem hipóteses aqui Pra entender por que são 25 horas Não Porque o que acontece A corrida Ela vai acontecer No dia Em que o horário de verão Encerra Na Europa Né Como não tem Como não É A corrida A largada E a chegada É sempre na mesma hora Eles não tem como Mexer no horário Então essa hora Vai entrar mais É um processo bizarro É um processo bizarro Mas é É isso que tá acontecendo Bom Se tratando de De Wack É Bom Me fez lembrar até o Não sei se vocês assistiram Ford vs Ferrari Né Tem a história do Ken Miles E como que ele Não ganhou É A disputa Leo Pipe Filho da mãe Mário O Carlos O Carlos É Fordista Fanático Por isso que ele tá Assim meio memes Com esse filme E sobre E sobre as quatro vitórias Da Ford Em 1966 e 69 O que você perguntava Eu vou saber A lata É Foi um período de ouro Da Ford A história do Ken Miles Era conhecida já Mas foi um filme bacana Ken Miles Eu fico Quando o Bandeirada Detalhe A gente já teve um site Pra trás Eu fiz um texto Falando sobre Ken Miles Pra mim Ken Miles É o piloto mais injustiçado Da história do esporte a motor O mais injustiçado Porque naquele ano Ele já tinha vencido As 12 horas de Sebring E as 24 horas de Daytona Era pra fechar com chave de ouro Até um tal de Leo Bibi Fazer aquela merda Por causa de Merchan É E se alguém não viu o filme Desculpa pelo spoiler É Mas a gente não contou por completo Mas a história é real É spoiler de qualquer jeito Sim, sim Não, o spoiler Já foi dado Há 50 anos atrás Exato Mas assim Eu busquei essa história Pra dizer o seguinte Os regulamentos Do Do É que são Bem difíceis Assim, vamos dizer Tem muita coisa ali Muito particular Muito diferente E Que essa história Eles travarem A duração da corrida Pelo horário local Não me surpreende Vai entender Mas enfim Então é isso Semana Dia 20 A próxima Do 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 Vai ser As 25 horas De De Spa E só pra constar É 25 horas de spa Pra combinar Com aquela Corrida dos Fusca Que tinha Que era 25 horas também Será que era por isso? Não sei Vamos Vamos dar sequência Aqui ao programa Vamos parar de enrolar Para de enrolar Eric, a gente tem um programa pra gravar aqui porque a gente vai pular agora pra duas rodas com o Mundial de Superbike vai, toca a vinheta a etapa de a etapa de Teruel em Árabe quer dizer agora é o Mário que tá dando o retorno a etapa de Teruel que teve a primeira primeira vitória do Carlos, confirmar isso aqui quem é Michael Ruben Rinaldi, que eu nunca ouvi palma desse cara eu adoro ver o vamos esperar o Carlos ter a boa vontade de desmutar o microfone pedaço de santa patroa, calma aí ah, claro Rodrigo Villela, você que tá ouvindo aqui essa parte do programa eu espero que você me humildei por isso, tá, mas puta merda eu quero matar pessoas aqui eu quero matar pessoas não faça não faça isso se você for matar mate a Judite Judite não pode a Judite a Judite me derrubou vaca vaca é isso mesmo mas então eu vou eu acho que você eu acho que você devia ter perguntado sobre Michael Ruben Rinaldi estou certo Michael Ruben Rinaldi é um piloto Eric que já correu moto 3 da vida não andou muito bem aí foi pra participou de algumas provas como Wild Card pelo Ducati em 2018 2019 ele resolveu entraram já ele com pra valer mesmo na equipe na Gol 11 mas assim até o último final de semana o melhor resultado que ele teve foi em quartos lugares ano passado na Espanha esse ano esse ano também cara ele entende bem da Espanha porque os quartos lugares que ele teve foi tudo na Espanha não porque agora parece ele ganhando agora a primeira corrida lá do lá da de Teruel sim sim pra tudo tem a primeira vez né exatamente dando sequência que é o Pó de Anta Ré fechando o segundo e Charles Davis o terceiro a Super Esporte Vitória Diangelo Cateri seguido por Rafael de Rosa e Julius Kuzel na SSP 300 Vitor Rodrigues vencendo seguido por Baratim Sof é turco é turco é turco esses nomes é turco só pode ser turco Baratim Sof Olu e Jeffrey Buiz o Meiko Kawakami ficando na 12ª posição o Tom Kawakami na 14ª posição Scott Red venceu a Super Poder né seguido por Jonathan Red e o Rubem Rinaldi mas aí a corrida 2 já voltamos na nossa programação normal Jonathan Red só fazendo o que ele tem efetivamente só vencendo 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 seguido por Rubem Rinaldi Scott Red Scott Red está vivo ainda que bom foi ser feliz né né a Super Esporte com mais uma vitória do Locatelli seguido por Lucas Marias e Isaac Vinhares a SSP 300 por Jeffrey Buiz Scott Derui e e o Sofoglu Meiko Kawakami em 14º Tom Kawakami em 16º classificação do campeonato Jonathan Red a 218 Scott Red 191 pronto voltamos na programação normal Scott Red 191 o Chaz David 141 na Super Esporte Locatelli 225 Clube 146 Lucas Marias 119 SSP 300 Jeffrey Buiz 102 Derui 96 Anna Carrasco 96 também Meiko Kawakami 9º com 41 pontos Tom Kawakami 14º com 24º próxima etapa em Barcelona no dia de 19 e 20 de setembro também conhecido como daqui a duas semanas e fechando aqui as duas rodas né a venda de motociclismo é coisa rápida é coisa rápida é tão rápido produção é a mesma é a mesma parece que é o mesmo resultado mas é as duas corridas da da motocross da da MCGP exatamente da motocross GP em Faenza na Itália que é onde por acaso fica a sede da Minardi Barra Toro Rosso Barra Alfa Tauri as duas corridas exatamente as mesmas vitória de Jeffrey Herlin seguido por Jeremy Sewer e Antônio Cairoli fechando o pódio nas duas corridas exatamente nesta mesma ordem Herlin 263 Cairoli 203 pontos Shingayer 196 estou de volta estamos de volta rapidamente então fechando aqui esse esse ponto próxima etapa também Faenza o GPS de Faenza Emília România nos dias 9 e 13 de setembro fechando né pra parte sim agora vamos pro momento momento como posso dizer pra enaltecer certas pessoas ah claro vamos então agora chegamos nos quadros fixos do nosso programa chegamos a hora de puxar desenterrar os nossos arquivos e contar mais histórias de pessoas que fazem parte desse esporte que a gente tanto ama personagens da história vai os grandes homens do esporte a motor agora no quadro personagens da história personagens da história vamos lá então andando aqui fazendo nosso personagem da história e aliás o momento dos clássicos também é relacionado a essa pessoa que nasceu em 16 de abril de 1942 em Southfield na Inglaterra né está vivo hoje graças a Deus com 78 anos né ele que ele que foi até 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 quando não lembro agora até pouco tempo atrás ele que foi dono dono de uma das de uma das não correção da terceira equipe mais vencedora da história da Fórmula 1 uma equipe que foi criado zero e que neste final de semana em Monza encerra uma era Mário e Carlos encerra uma era de 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 garagistas né porque a equipe a equipe Williams ela os donos da equipe Williams diga-se o diga-se Frank Williams e a filha dele venderam a equipe e saíram da administração e o personagem dessa semana óbvio óbvio que a gente tem que dar um um pincelar um pouco a história de Sir Francis Owen Garbet Williams que mano até foi até foi piloto da 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 chegou a ser piloto rapidamente chegou a ser mecânico também mas aí ele fundou a a Frank Williams Racing Cars em 1966 e bom começamos aí e o resto é história Carlos Martins Carlos Martins e e e Mário Júnior cara e sem contar que no começo vou lá para os primórdios cara ele era do tipo garagista de vender almoço para comprar janta era coisa tensa muito tensa é onde ele conseguiu por um tempo patrocinou a equipe Williams também chamada de o Malboro por um tempo aí em 76 ele acabou vendendo a estrutura para Walter Wolf para Wolf Reis e ele continuou mantendo o Frank Williams cara é um guerreiro guerreiro da categoria vamos colocar assim num ele é num panteão entre ele Ron Dennis vamos colocar assim também o pessoal da BRM das antigas não lembro o nome do diretor da poucos minutos me lembrava o diretor da BRM mas a BRM também um dos daqueles garagistas por que não Bernie Eccleston nos tempos de Brabham porque depois que ele vendeu a Brabham tratou de virar um um velho satânico o BRM você estaria falando do Raymond Mace isso é exato prossiga e cara eu acho é que hoje também ele já está numa idade muito avançada e também um pouco debilitado por causa do acidente que o acometeu aquela cadeira desde 86 se ele tivesse inteiro colocar assim eu acho que o Nelson não seria apenas tricampeão mundial viu se bobear o Man já teria sido defenestrado e nem título teria nossa um desse Mário caiu a gente continua falando aqui e outra coisa também é e assim o Frank teve a Frank Williams teve a Frank Williams Racing a Frank Williams Racing teve claro a equipe a equipe Williams que foi teve a equipe Williams que ele fundou com o o Patrick Red que aliás é não tem nem o que falar são duas figuras mitológicas do 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 da Fórmula 1 de um modo geral né e assim aproveitando que o que o Mário voltou é cara a gente tipo assim é é mais um cara que tipo a história a história da Fórmula 1 meio que se confunde também um pouco com a história do é um personagem que a história dele se confunde com a história da Fórmula 1 também porque né o cara é só é só o fundador da terceira equipe mais vencedor da Fórmula 1 é acho que a história da Williams é dispensa comentários né começou lá nos anos 70 ou final dos anos 60 não sei comprando carro de outra de outro construtor né quando isso era possível ele só comprou da Brabham então mas foi o primeiro segundo ano no máximo depois já começou a construir os próprios carros e desde cedo pegou o jeito da coisa ali né que era um esporte caro e conseguiu sempre realizar os acordos comerciais pra ter um patrocínio razoável e poder manter os carros ali em posições sempre competitivas né pra começar ser uma equipe vitoriosa levou um tempo uma década pelo menos mas aí nos anos 80 90 é a história que a gente conhece uma equipe inovadora né e aquela coisa né pra começar as vitórias do do Sir Frank ele teve que fazer uma união meio que hoje totalmente nefasta mas naquela época ninguém sabia né com a família Bin Laden que era a dona da Saudia que ele estava assim entre 77 barra 8 ele pensou seriamente em fechar as portas tipo e agora aí ele olhou 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 pensou vou pintar o carro branco vou fazer uns detalhes meio verde vou vou trocar ideia com os caras arábias sauditas chegou lá e os caras beleza top vou injetar a grana que você precisar porém festa do champanhe não vai ter mais se vocês ganharem prova é só enquanto tiver o patrocínio nosso é só água com gás e assim foi pois é então conseguiu se manter com bons patrocínios e conseguiu ser uma força extremamente relevante na Fórmula 1 ao longo do tempo acho que entrar muito no detalhe dos anos 80 90 da Williams é meio chover no molhado a história fala por si só mas eu queria destacar uma coisa que acho que o Frank foi envelhecendo depois que teve aquele período com a BMW que foi um período bom até pra equipe mas foi muito turbulento também com Montoya Ralf Schumacher o relacionamento com a BMW chegou a azedar em algum momento a BMW tentou de forma hostil até tomar o time e ter a operação também de chassi debaixo do controle deles acho que ali o Frank tava meio já putz meu tô velho tenho que pensar o que eu vou fazer daqui pra frente né e dali pra frente se não me engano 2011 2010 por aí teve já algumas movimentações e acabaram se efetivando e foi transformar a Williams ela deixou de ser uma empresa familiar né apesar de ter a gestão familiar até então né foi uma empresa que teve o seu capital aberto começou a prestar contas começou a ter ação na bolsa virou uma empresa de fato né o Frank saiu o Frank saiu da equipe em 2012 e ele saiu em 2012 e a Clara sumiu exato foi na mesma época que aceitaram o Pastor Maldonado e cara sabe o que dói a última vitória da Williams com o protagonista do Pastor é a gente não conseguiu ouvir mais ou menos o que a gente falou mas acho que eu entendi a última vitória da Williams ser justamente com o Pastor Maldonado isso é tenso pra caramba em 2012 na Espanha ficou o trenzinho ninguém conseguia passar ninguém o Maldonado ganhou mas assim eu acho que ali quando a Williams abriu o capital aceitou a PDV a Maldonado e tal já era um era o começo do fim ali mas não não porque a coisa não deu certo foi uma coisa planejada né acho que eles tiveram a visão de criar uma marca e um legado que perdurasse no tempo independentemente do Frank tá vivo tá morto e de alguém da família continuar tocando o nome Williams na Fórmula 1 e mesmo outros negócios que a Williams também participa como empresa de engenharia então esse caminho foi pavimentado já há 10 anos atrás agora que de fato tá acontecendo é meio emocional alguma coisa assim né putz né a família já não toca mais equipe mas se hoje a gente fala de Enzo Ferrari Bruce McLaren a gente vai falar também do Frank Williams é nesse mesmo contexto né passa o o indivíduo que começou ali mas o nome a marca a paixão que tá envolvida o que significa esse nome essa marca isso vai continuar porque esse caminho novamente não foi agora que a vendeu e por acaso no contrato consta um acordo que vai manter o nome né não é só isso esse caminho vem sendo pavimentado há algum tempo já pra de fato fazer o Williams sobreviver mesmo que a família não esteja bom a ideia a ideia só pra conjuntar aqui rapidamente a ideia desse quadro aqui era falar do Frank a equipe a gente poderia falar no próximo bloco a gente acabou dando uma acabou sem querer dando uma misturada mas assim é claro mas como eu falei o Frank é o cara assim é tudo bem o pessoal sempre tem o pessoal que deu uma espetada nele por conta claro obviamente daquele episódio fatídico que ocorreu em maio de 94 mas apesar disso cara apesar de tudo isso ele o Frank juntamente com Ken Tihel juntamente com 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 a família Brabant também o Jack Brabant depois todos que seguiram depois dele mas basicamente o Jack eu não sei se entraria o caso do do Colin Chapman cológico tipo são caras que tipo eram caras que gostavam que sempre gostavam dessa coisa de esporte motor e resolveram e resolveram juntar o os caraminguados que tinham pra fazer uma equipe de Fórmula 1 que na época no começo dos anos 70 já era meio já tinha os valores meio proibitivos mas não tanto quanto hoje né e é é é é foi o Williams foi o último dos garagistas né de desse pessoal que chefe de equipe apenas apenas de equipe mesmo sem precisar se juntar a montadora sem precisar fazer não é é cara que resolveu fazer equipe da garagem dele e tá aí né fazendo fazendo a história só pra fechar aqui esse bloco a Williams a Williams tem tão só olha olha a sacanagem são nove títulos de construtores sete de pilotos são 16 no total 114 vitórias 312 polios 3.556 pontos 128 polios 153 voltas mais rápidas agoniza na última posição com um ponto mas é é história é história se fazendo é história se fazendo né e a gente claro a gente sempre é a gente vê quando a gente fala desses caras a gente sempre dá essa essa moral aqui pra eles porque se não fosse né a gente não estaria falando disso aqui agora vamos pro intervalo que eu tenho que decidir fazer na minha vida no próximo bloco vai intervalo pelo amor de Deus dm vocês eu 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 Obrigado.